E aí, você gosta de um utilitário esportivo, compacto, ou você é fã de carteirinha do EcoSport também, né? Pode ser nos dois. Novo EcoSport 2018 chegando agora em agosto de 2017. Lançamento vai ser no final de julho em Pernambuco, de acordo com informações da Ford. E o carro chega ao mercado em agosto para a alegria dos concessionários. O carro já foi mostrado estaticamente, já foi também liberado para alguns testes, né? A motorização ainda não testou, mas vai testar em breve. E é o modelo que a Ford espera reconquistar o mercado, que ela mesma iniciou em 2003, naquele lançamento lá em Manaus. Início do motorização, hein? Quem lembra? Foi sucesso de vendas durante muito tempo. E aí, meus amigos, a Ford volta com seu EcoSport, né? É vitaminado, turbinado para reconquistar o mercado. Ele vem para competir com o Key Sportage, com a RAV4, com o CRV, HRV, entre outros. O Capcom também. A versão apresentada, mostrada para a imprensa, alguns amigos da imprensa e também para a gente durante o Salão de Buenos Aires. É a versão Titânio 2018 2.0, totalmente internamente, principalmente com muitas novidades. Espera-se, né? Estão dizendo aí, especulando, que essa versão top vai ser vendida por R$ 95 mil. Quem diria? Um EcoSport por R$ 95 mil. A turma que gosta de comentar aqui no canal do Motorização vai começar a descer a bota aí. Vale EcoSport R$ 95 mil. Um Ford EcoSport, a gente sabe o tamanho dele, né? Mas vamos lá. Lançado em 2003, já foram produzidos mais de 1 milhão de EcoSports. Em 2003, ele representava 2% do total de veículos vendidos no Brasil e o EcoSport foi responsável nada menos por 1,9% do volume. E esse segmento de SUV e crossover no Brasil cresceu muito e hoje já é 13% do total. Entre as novidades aí do EcoSport, que você já pode conferir, tem a grade hexagonal maior, novos faróis, luz de posição com assinatura em LED, os para-choques também são novos. Mas assim, de antemão, de cara, não dá bem para você notar as diferenças. Mas ele está bem reformulado. Internamente, principalmente, o acondicionado digital oferece sete níveis de ventilação. Vem com teto solar, com item de série na versão titânio. O panel de instrumentos também é novo. Possui tela colorida de 4 polegadas com alta definição para controle de diversas funções do carro. E tem aquela tela, a Ford, desculpe, a Ford está investindo muito em tecnologia. Projeto SYNC 3, aí que você encontra em carros mais chiques como o Edge, mais caros o Edge e também o Fusion. Então ele vem aí com essa tela de 8 polegadas, SYNC 3, GPS nativo, Apple CarPlay, Android Auto, sistema de som da Sony com 9 alto-falantes. O motor 2.0 Direct Flex é o mesmo do Focus com injeção direta de combustível. Duplo comando de válvulas variável com potência máxima de 176 cavalos e torque de 22,5 kg-força com etanol. Nas versões intermediárias e de entrada, o motor será 1.5, 3 cilindros, Dragon. E ainda sem preço, ainda para o mercado brasileiro. Está aí novo EcoSport chegando em agosto. Estive com o meu amigo Ranieri na América Ford Natal, que está esperando aí com força esse carro. Grande abraço, Ranieri, vendendo Ranger, vendendo Fusion, vendendo de tudo, meu amigo. Sucesso total, bem-vindo aí ao mercado automotivo. Eu tenho certeza que a gente vai fazer muito barulho juntos. Fiquem com mais imagens do novo EcoSport. Eu quero sua opinião, hein? O que você achou do carro? O que você espera? Vai vender? Dá para enfrentar o Creta? Dá para enfrentar o Renegade? Dá para enfrentar o Captur? O Kicks? Dá para enfrentar o novo EcoSport? Eu quero sua opinião. Quando ele foi lançado em 2003, não tinha essa turma toda, não. Senta, Poo! Tchau, tchau!